a paz do senhor jesus meus amigos inscritos canal tudo bem com vocês tá tudo bem graças a deus saindo de casa ali as escadas estão ali domingo hoje e vou levar a vaquinha para comer ela tá na soga né daí tô indo levar vocês podem ver a aceração que não tá fácil um pouco só sai certo aí vou levar a vaca no pasto já foi tirado ela dá oito nove litros por dia fora do terneiro depois é deixado um teto para o terneiro e daí ele mama tentei tirar não ia deixar o terneiro mamar ia tirar no litro ia dar pra ele no litro mas não tem jeito ela não dá leite acostumado assim deixa eu virar ela já tá deitada faz uma meia hora a mais que nós tiremos e foi deixado tomando uma ponta de cana para ela e o bezerinho dela aí a raça definida essa vaca eu não sei deve ter uma mistura de gérsica alguma outra coisa dá 9 litro por dia sem trato nenhum só na soga amarrada terneirinho já mamou já vou fechar ele na verdade eu vou amarrar ele ali ó ó o jaguarinho escapando aqui ó e aí e aí ó e aí ó e aqui ó e aí e aí e aí e agora naquilo ele fica aqui ele leva vaca lá A CERB já faz Nasceu Quinta areia atrasada, não é essa que passou? Já é domingo? Uns dez dias ele tem Aí Amara ele aqui Ele fica aqui, ele tem um pouco o sol sai Faz com a mão Amara e filmar Aproveitar Fazer um vídeo no domingo Dia de semana eu tô Eu não tô em casa Eu tô trabalhando ali Pra um vizinho, ajudando a fazer cerca Daí Não tem como eu filmar Aproveitar hoje no domingo Deixar pra minha esposa fazer uns vídeos Dia de semana, eles estão plantando Milho ali do lado Mas já vou passar lá com a vaca Só deixou ajeitar ela aqui Deixa a Vortema Aí Já Tem uns dez metros de soga aqui Ó, Mansinho é o nome da vaca Vamos lá, Mansinho Vamos Vamos, Mansinho Vem Vem, Mansinho Vem, Mansinho Levar ela no Lá na grama É uma estrela africana ali, Mansinho Quando tá vizinho Enfim, tô com isso Tem Ela não quer ir por causa do terneiro dela Por enquanto Estamos assim Só tem essa, né Tão fazendo uns queijinhos Tão fazendo uns queijos Opa Que eu devia mais vender Vem os parentes da minha esposa Lá de Chapecó Vem passeada Eles já Eles compram o queijo pra cá Eles já vão aproveitar Vem dar uns pra eles Daí Ah, tá Aqui Aqui a sogra já Andou plantando onde Um pouco de milho Ó, Mansinho Vem E Vem, Mansinho Tio da minha esposa Envergou aqui Tinha Tinha sido gobeado Na prefeitura Gobeou aqui Só gobe E agora O tio da minha esposa Fez as vergas Pra ver bem Daí Sogra não andou plantando ontem Eu tava fazendo cerca ontem Até meio dia Daí não De tarde não foi plantado É Tá na sogra ainda porque Eu Poder pegar um dinheiro lá Do meu acerto Ainda não Não recebi Agora receber Eu vou comprar Umas duas gerças Daí Vou pegar e vou Daí sim Fazer uns Uns piquetes Grama tem Então Vai no meio que tarde Grama aqui Dividir bem Os piquetinhos E Daí não vou mais Na sogra Assim Essa aqui Tá na sogra Porque é só uma Né Mas quando eu Comprar mais umas duas Eu vou Fazer Vou largar elas No No piquete Mas tosse Não passa Dez Mais de meio Já com gripe Tosse Também Um frio desse O sol tá lá por trás Aquece aí Mas não tem Força Incaceração Tá forte Tá marcando Seis Eu acho Carcula Daí Deixa eu virar a câmera Aqui pra mostrar Pra vocês Olha o passo Aqui A grama Tá vizinha Sei lá Como é que chama É Africana Sei lá Como é que é o nome Tem que pegar E Passar veneno Nessas peças Aqui Esses espinhos Tem bastante Passar veneno Neles e Limpar essa área Aqui Entendeu São as braquiárias No meio Aí também perdido Aqui na verdade Seria bem Seria bom Pegar e E Plantar milho Aqui Tirar as pedras Pra fazer Esse laxo Claro que Aqui No moro Aqui É mais difícil Levar mais Pra lá Que tem Mais fácil Mas o que tem Nesses espinhos Não sei Que que é isso É uma peste Isso aí Se for ser bom Não dá É bonita Assim Pegar e Matar Ele Arrancar Cantificado Ou Meter veneno Em cima Ou matar Essas Coisas aí No meio Minha intenção É fazer piqueta Aqui Aqui Será que está com fome A mansinha Aquela posa No pasto Também Agora tem Uma sogra Comprida Aqui Olha lá Olha a grama Tem pasto Tem Só vou amarar Ela aí E já voltemos Na outra parte Senão o vídeo Vai ficar Muito grande Já amarei Ela lá Só comendo Essa grama Aí Aquela Aquela caninha Ponta de cana Que eu moro Porque o talo Da cana Estão deixando Pra plantar Vou plantar Fazer um Canaveral Mais grande Dá 8 litros E mais O terneiro Mas é isso aí Meus amigos É Videozinho Só pra mostrar A mansinha Quem chegou Até aqui Muito obrigado Pra estar assistindo O vídeo E Que Deus venha Abençoar A vida De vocês E já peço Deixa o like Se inscreve Comenta Compartilha Rumo aos mil Até o fim do ano Se Deus quiser Aos mil inscritos Que conto Com a ajuda De vocês Apoie o canal Se inscrever E ajudar Fiquem todos Com Deus Até o próximo vídeo